Não satisfeito, filho. Estou no estado, sim, não contei, lógico. É como carne de pá, nem pra lá, nem pra cá. Eu ainda vou servir essas coisas. Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Só em casa cada um de nós tem uma mulher e dez filhos. Mas de vez em quando nós gostamos de fazer a serenata pra nossa namorada. A Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Foi só nós acabar de cantar, chegou o guarda e falou, vocês estão presos. Eu falei, preso por quê, seu guarda? Vocês não vê que é proibido fazer a serenata, senhor? Seu guarda, nós não estamos fazendo a serenata, nós estamos aí cantando. Catarina vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Mas o guarda não quis saber de conversa, nós fomos de braço dado com o guarda. Mas nós não esquecia da Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Quando nós chegamos na delegacia, com o delegado viu todo mundo de viola na mão. Falou, já sei. Foram presos porque estavam fazendo a serenata, não é? Falei que nada, seu doutor. Nós estava aí cantando. A Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. O delegado não quis saber de mais nada. Ô carcereiro, põe essa estrela na cadeia junto com essa tarde. Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Nós passamos a noite inteirinha no Chilindroma. Um gosto nós estivemos, ensinamos todos pra eles cantar. Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. No outro dia de minhão, o delegado chamou lá em cima. Eu falei, o que que é, seu doutor? Ele falou, ô, mas essa noite vocês três encheram com essa tarde. Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Vocês vão embora, hein? Mas não me apareça mais aqui na delegacia cantando essa tarde. Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Nem meu escrivão não escreve mais nada. Eu mando ele bater um processo e ele começa a escrever. Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Quando nós íamos saindo da cadeia, o sentinela falou. Mineirinho, vem cá. Sabe que até eu aprendi a cantar. Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Na rua nós encontramos o Zé Russo e ele perguntou. Onde vocês dormiram essa noite? Eu falei, nós? Nós dormimos aí com a Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Quando nós chegamos em casa, com a nossa mulher, viu todo mundo de viola na mão. Passaram a mão num cabo açoura e Catarina vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. E aí É a lua tá tão clara, minha eata. É a lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. É a lua tá tão clara, eu não posso mais mexe. E aí